Eu sou o Apolo Bento, sejam muito bem-vindos! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut, sejam muito bem-vindos! Primeiramente eu quero pedir desculpas pela minha voz. Estou gripada, mas isso não é motivo para não fazer vídeo, então vamos pular logo essa barreira. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque eu tô lançando o primeiro quadro do canal. O quadro se chama Nome Diga, não é Nome Diga, é Nome Diga. Eu escolhi esse nome porque Nome Diga é o nome de uma das minhas músicas favoritas do musical In The Heights, que foi o primeiro musical de muito sucesso do Lima Noel Miranda. E essa expressão também remete ao fato de, meu Deus, eu não acredito que isso é verdade, eu não acredito que isso tá acontecendo, é tipo Nome Diga. Resumindo, gente, é um quadro de curiosidade, tá? Eu tô fazendo essa aula aí toda, é um quadro de curiosidade. Porque quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito, eu gosto de pesquisar sobre e ler sobre, e principalmente eu gosto de dividir com vocês. Então esse é o meu quadro, onde eu vou trazer sempre uma coisa que eu gosto muito, e a gente vai ler tudo sobre a origem, curiosidades, ver onde os atores estão hoje. Então pega a pipoca, senta aí e vem comigo. E pra começar em grande estilo, hoje a gente vai falar sobre um dos meus musicais favoritos, Hairspray. Esse musical conta a história da Tracy Turnblad, uma jovem adolescente que sonha em fazer parte do programa de TV The Corning Collins Show. E mal ela sabe que ao lutar por esse sonho, ela vai acabar lutando por causas muito maiores. O que eu mais amo nesse musical é que ele fala muito sobre racismo, preconceito, vários preconceitos, inveja, aceitação, apoio dos pais, e acima de tudo, correr muito, muito, muito atrás dos seus sonhos. Se a gente parar pra pensar, são temas que poderiam ser passados de uma maneira muito pesada, muito dramática, mas Hairspray leva tudo com muita leveza e muita comédia. Então vamos descobrir um pouco mais sobre a origem de Hairspray. Originalmente, Hairspray é um musical de comédia norte-americano criado em 1988, escrito e dirigido pelo John Waters. 1988! Foi há 84 anos. Se hoje em dia esses temas já são polêmicos, imagina naquela época. No ano de 2002, esse filme Hairspray de 1988 foi adaptado ao musical da Broadway. E ele foi indicado em simplesmente 13 categorias no Tony Awards. E pra quem não sabe, o Tony Awards é tipo o Oscar do teatro. E a galera de Hairspray saiu de lá com simplesmente 8 prêmios, incluindo o prêmio de melhor musical do ano. E em 2007, foi feito o remake, que é provavelmente o filme que você assistiu, com o Zac Efron, com o de outra volta, com todo mundo. Que foi dirigido pelo Aram... Pelo Aram! Nosso amigo Aram, que tá aparecendo aqui na tela, grande Aram. Esse filme foi lançado em 20 de julho de 2007 e quebrou recorde de bilheteria, o maior filme de musical baseado no musical da Broadway. Foi Estouro no Balde. Só perdeu o trono pra Mamma Mia no ano seguinte. Mamma Mia! Como eu falei no início, a personagem principal, Tracy, tem como principal objetivo entrar num programa de TV. E esse programa de TV, o The Corning Collins Show, ele foi baseado num TV de programa... Num TV de programa. Num TV de programa. Ele foi baseado num programa de TV real dos anos 50, The Buddy Dean Show. Era um programa de variedades de dança, um programa, assim, bem artístico, mas ele foi cancelado alguns anos depois por simplesmente não conseguir integrar bailarinos negros e brancos. E esse é um problema que também é retratado no musical de Hairspray. A coreografia da Edna foi inspirada no hipopótamo do filme Fantasia, da Disney. A história do filme acontece na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, dos Estados Unidos, mas a maior parte das filmagens foi feita em Toronto, no Canadá. Mas isso não tem nada a ver, entendeu? Porque eu moro em São Paulo e todo dia eu ia pra aula escutando Com a pequena diferença que as pessoas na rua não me cumprimentavam de volta, eu só fazia papel de idiota. O de outra volta demorava cerca de 4 horas pra se transformar na Edna Turnblad. Na verdade, se me deixassem 4 horas numa pizzaria, eu sairia a própria Edna Turnblad. A atriz que interpreta a protagonista Tracy Turnblad é a Nikki Blonsky e vocês acreditam se eu disser que esse foi o primeiro papel da vida dela? Eu não posso com gente que nasceu com o bumbum virado pra lua. Tipo a Oli Cravalho, que já de cara pegou o papel na Moana. Ai, eu esqueci de ligar o Harry Potter. Prontinho! O ator Jerry Stiller, que é pai do Ben Stiller, nessa versão de 2007 ele interpreta o Mr. Pinky, mas ele também tava presente na versão de 88 como o Wilbur, que é o pai da Tracy. Falando sobre grana, bufunfa, aquele negócio que todo mundo gosta, A verba de Haspray era 75 milhões de dólares e o filme simplesmente arrecadou mais de 200 milhões de dólares. Pro remake do filme em 2007, os compositores fizeram duas novas músicas. A primeira é Come So Far, que toca nos créditos. E a segunda é uma das minhas favoritas, que é Lady's Choice, que é o solo do Zac Efron. Outra novidade do filme de 2007 é a música The New Girl in Town, que foi escrita pro musical da Broadway, mas lá pelas tantas eles acharam que seria uma boa ideia tirar e a música ficou esquecida até o filme de 2007, quando a equipe de produção achou que seria uma boa ideia recolocar a música e eu acho sensacional, porque eu amo essa música, principalmente na parte que entram as cantoras negras, porque coleguinha, aquelas mulheres cantam The New Girl in Town Outra música que eu amo, mas que não tá no filme é Mama, I'm a Big Girl Now. Essa música era um número no teatro, onde a Tracy, a Penny e a Amber discutiam com as suas respectivas mães. Mas o diretor achou que não ficaria muito legal no filme, então ele deixou só como uma música bônus na trilha sonora. Devido ao grande sucesso de Hairspray, a produtora sugeriu que fosse feita uma continuação. Até chegou a acontecer uma reunião entre o criador John Waters, o diretor Adam Cuspreza e os compositores, e a ideia, claro, era fazer um segundo filme com o elenco original. Porém, o nosso amigo John Travolta falou que não voltaria pra uma continuação, e lá se foi tudo por água abaixo. Inclusive, a continuação tinha até nome, Hairspray White Lipstick. Mas o sucesso não parou por aí. Em dezembro de 2016, a NBC fez o Hairspray Live, que vocês com certeza viram alguma coisa nas redes sociais. Era simplesmente uma apresentação do musical ao vivo na TV. Eles já tinham feito com o Grease, e deu super certo, e aí resolveram fazer com o Hairspray. E nessa apresentação na TV, a personagem, anteriormente interpretada pela Amanda Bynes, a Penny, foi interpretada por ninguém menos que a Ariana Grande. E por favor, alguém fala pra Ariana Grande que ela deveria investir um pouco mais em musicais, porque, mano, aquela menina... The girl can sing! Como de costume, todos os musicais que fazem muito sucesso na Broadway, acabam saindo em turnê, e muitas vezes indo até pra outros países. E Hairspray veio pro Brasil. Dirigido pelo Miguel Falabella, Hairspray aconteceu no Rio de Janeiro, e contou com grandes nomes do teatro musical brasileiro, como Simone Gutierrez, Edson Cellulare, entre outros atores bem conhecidos. Hairspray também entrou em turnê aqui no Brasil, e passou por São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Como eu falei anteriormente, o papel da Tracy foi o primeiro da vida da Nikki Blonsky. E ela se saiu super bem, todo mundo que assiste o filme fala que ela se saiu super bem, porém, a carreira dela foi ofuscada quando ela e a sua família se meteram numa confusão bizarra no aeroporto com a família de outra atriz. É até meio complicado falar sobre isso, porque eu procurei ler em sites, e cada site fala uma coisa meio diferente. Toda essa publicidade negativa foi muito ruim pra Nikki, porque desde Hairspray, ela nunca mais fez algo tão grandioso e tão marcante. O que é uma pena, porque ela é uma menina muito talentosa. O Zac Efron tá lascado, porque vários anos se passaram, e ele continua sem conhecer o amor da vida dele, que é a Thaisa. Hã? Cinquentinha. Eu acho que o paradeiro atual do Zac não é mistério pra ninguém, todo mundo sabe que ele super soube aproveitar as oportunidades da vida dele. Ele lança um filme atrás do outro. Se são sempre bons? Ih, isso é questionável. Mas tem alguns muito legais, como por exemplo, Charlie e Santa Cloud, que é um filme um pouco mais dramático, que me fez chorar que nem uma égua. Tem também o recente remake de Baywatch, em que ele participou junto com o The Rock. E assim, eu fui esperando um filme bem besterol, mas até que eu gostei, eu me diverti. É um filme engraçado, é um filme que entretém. E tem também a comédia Seventeen Again, que conta com a participação do Matthew Perry, o nosso querido Chandler de Friends. Zac Efron e o Chandler. Vale a pena, hein? E esse ano, ele ainda vai aparecer no musical The Greatest... Que é? Aparecer? Esse ano, ele ainda vai estrear no filme musical The Greatest Showman, que eu fui assistir o trailer e eu acho que vai ser bem legal. Tem o Hugh Jackman, tem, então, assim, um elenco de peso. Cara, a pobre da Amanda Bynes ficou louca nível Lindsay Lohan. Ou a Lindsay Lohan ficou louca nível Amanda Bynes, eu não sei. Eu só sei que ela tava indo super bem, fazendo um monte de filme legal, inclusive tem um que eu amo, que é aquele Ela é o Cara, filme hilário. E de repente, aconteceu o que acontece com muitos artistas. Ela se perdeu, caiu no mundo das drogas, se envolveu em um monte de confusão, falou muita besteira no Twitter, se envolveu em treta até com a justiça. E é claro que, diante de tudo isso, a carreira dela deu uma caída, ela deu uma sumida. E a última coisa que eu li nas redes sociais sobre a Amanda Bynes é que ela tava estudando pra ser estilista, e que já tá há um tempo fora de confusão. O que é bom, né? Que bom. Eu espero de coração que ela se recupere e volte a atuar, porque é uma pena quando isso acontece, o artista tem um futuro brilhante pela frente e, enfim... Não usem drogas. Pelo visto, o negócio da Britney Snow é realmente música. Além de ter feito um trabalho incrível em Haspray na pele da insuportável Amber, ela também tá no elenco do filme Peach Perfect. Ela participou do primeiro, do segundo, e vai participar do terceiro agora. Além disso, ela foi uma das criadoras do movimento Love is Louder, que luta contra o bullying. Awww, é muito legal isso, porque no filme é o que ela faz. O Elijah Kelley. Kelley. Kelley, esse moço que eu não sei falar o nome dele no filme Haspray. Eu só sei que ele é extremamente talentoso e foda. Mas, querido, o nome do seu personagem é uma questão aqui na minha vida. Ele tá no elenco do filme The Butler e Strange Magic e também fez uma aparição no The Wiz Live, que foi mais uma daquelas produções da NBC que eles apresentam musical ao vivo, na TV. Esse menino definitivamente precisa continuar no meio artístico, porque ele canta muito e dança muito. É muito talentoso. Você é o cara. A Taylor Parks, que é a nossa querida Little Inez. Gente, eu amo essa menina. Ela arrebenta nesse filme. Depois de Haspray, ela participou da série Bones, Victorious, mas o negócio da Little Inez mesmo, da nossa querida Taylor, é na música. A Taylor, atualmente, é uma cantora e compositora e já colaborou na composição de música de artistas como Ariana Grande, Jason Derulo, Pentatonix, Mariah Carey, 50 Harmony, Chris Brown, Usher, Rihanna, Nicki Minaj, Meghan Trainor e se ela se esforçar mais um pouco, ela consegue escrever pro latino. Se vocês quiserem conhecer a música dela, o link do SoundCloud vai estar aqui na descrição do vídeo. E chega, porque se for falar do elenco inteiro, é capaz do clipe do Duat On de Lady Gaga sair e a gente ainda vai estar aqui conversando. Pra quem gosta muito de Haspray, eu recomendo que vocês assistam Mamma Mia, Grease e Rant. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram da ideia desse quadro, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Se você conhece alguém que gosta muito de Haspray ou de musical no geral, compartilha esse vídeo. E me segue nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tem a minha caixa postal aqui embaixo se vocês quiserem me mandar alguma coisa. E assim como esse, tem muito vídeo legal vindo por aí. Então, olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Vai lá no botão vermelho. Rápido, dois segundos. Se inscreveu, curtiu, mandou, é nóis. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Um beijo. Até o próximo, hein? Tchau!